Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar da classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil venceu Águia de Marabá por 2 a 0 no Morumbis partida tranquila sem sustos já tinha vencido fora de casa e hoje jogando jogando para o gasto venceu e venceu tranquilo aí garantindo a classificação. Antes de soltar o vídeo trazendo aquilo que os comentaristas falaram após a partida quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos aí para o vídeo daqui a pouco nós estaremos de volta. Agora reserva não Juco. Reserva com dois minutos. Eu também acho que vai ser titular mas não é uma certeza porque tem muita gente do meio para frente. É que eu vejo aqui muitos jogadores tentando agir essa vaga. Às vezes você tem um time reserva em campo que você sabe que aqueles caras são reservas reservas mesmo. Vão entrar no lugar do titular por 15 minutos por meia hora por um tempo né por uma suspensão. Eu vejo esse time do São Paulo que entrou em campo hoje com muitos jogadores que serão titulares em muitos jogos. Porque hoje a realidade do futebol brasileiro é de rodar elenco é de calendário apertado enfim mas o Diego Costa o Ferraresi vão jogar em vários momentos. O Patrick não está muito claro se o Wellington é um titular absoluto o Patrick é o reserva né. Eu acho que durante toda a temporada o Wellington foi titular. É que existe essa condição do Wellington de sair a qualquer momento. Exato. Ou a certeza que ele vai sair no final do ano. Então quanto mais o Patrick jogar melhor. O Galopo tem entrado muito. O Luiz Gustavo é um jogador que em algum momento no Campeonato Paulista quando estreia e tal. Estreia faz gol. Você falou o Luiz Gustavo vai jogar. Mas óbvio que Pablo Maia e Alisson estão super consolidados hoje no São Paulo. O Pablo Maia machucado consequentemente alguém precisa ocupar esse espaço. Lucas Nestor e o André Silva ocupando o espaço do Caleri. Assim eu não vejo. Claro que é um time reserva. Você tem razão. É um time reserva com alguns titulares até por ritmo. Mais do que por dúvida né. Do que eles são. Mas o São Paulo tem aqui muitos jogadores que vão ocupar muito espaço na temporada. É absolutamente natural colocar o time em reserva para jogar contra o Aga de Marabá. Mas como não teve brasileiro na semana passada, como não vai ter brasileiro no fim de semana, muitos times estão usando as equipes titulares. Eu acho que é uma questão bem, bem, não polêmica, mas uma questão a ser pensada pelo treinador, a faca de dois gumes. Vou colocar os caras para jogar uma partida que não tem importância porque meu time já está classificado, mas vou deixar os caras duas semanas sem jogar, né. Vão ficar sem ritmo para o jogo contra o Tadieres. Você tem confiar nos treinamentos. É, exato. A gente sempre fala que nessas intertemporadas, que são o que o Brasil está vivendo hoje, é uma espécie de intertemporada. É. Duas, sem duas rodadas. Para um calendário que todo mundo joga toda quarta domingo, quinta domingo e tal, de repente você ter duas semanas com um jogo de Copa do Brasil no meio ali. É. É uma intertemporada. É um detalhe também, né. De repente ele pega o time reserva do São Paulo, esse time que entrou em campo praticamente hoje, coloca num coletivo para jogar contra o time titular, um jogo mais, um coletivo mais serião, talvez seja melhor para dar ritmo do que o jogo de hoje quanto o Águia de Marabá, com todo o respeito. Ah, mas competição é competição. É. Competição é competição. E é uma coisa até psicológica, né. O cara entra em campo mais focado do que qualquer coletivo. Mas, Tomás, dentro do dilema, vamos chamar assim, que você levantou, eu acho que poupar os jogadores tem sentido. Tem sentido. Porque é um jogo... Pensando lá na frente, a longo prazo, né. Exatamente. Porque é um jogo absolutamente decidido. O São Paulo não tinha como perder essa vaga, 3 a 1 lá em Belém. O Águia de Marambá não é um time de Série B, né. O Águia não tinha a menor chance de fazer qualquer coisa aqui no Morumbi. Aqui, né, porque a gente tá obviamente falando de São Paulo. Eu acho que tem sentido você dar mais descanso pros jogadores. outros times precisavam de ritmo. O Fluminense, contra o Sampaio Correia ontem, ganhou de 2 a 0. O Fluminense não tá jogando bem. O Fluminense não tá jogando bem, não tá jogando bem, não tá jogando bem. Usa um jogo contra um time fraco pra dar ritmo e confiança pro time. O São Paulo, ele não... O São Paulo não tá precisando de confiança. O São Paulo tá precisando de menos lesionados. O São Paulo não precisa de um jogador a mais se machucando. Então, bota as reservas mesmo e tá tudo certo. E dentro dessa opção do glorioso Zubel Dia, Júlio, algum reserva se destacou a ponto de colocar uma dúvida na cabeça do técnico argentino? Tem várias dúvidas, eu acho. Não sei se a gente pode chamar de dúvidas, a gente pode chamar de disputas. Eu acho que São Paulo tem algumas disputas em algumas vagas. Ah, hoje não é um jogo, um jogo pra você exagerar pra bem, né? Sim. Pra você falar, nossa, o cara arrebentou na partida de hoje e consequentemente precisa... Era um jogo... Era um trâmite, Tomás. Não vejo ninguém que tenha mudado o seu status por causa da partida de hoje. E dentro dessas dúvidas, Júlio, certamente na cabeça de ar ele não tem dúvida. O problema é que ele não pode contar com o Pabllo Maia durante um tempo, né? É, tem dúvida pro próximo período, né? E aí ele tem... Os Gustavo Galopo são jogadores diferentes. Sim, ao lado do Alisson, que não é dúvida. Lateral direita, não sei se o Moreira já entrou nessa briga com o Rafinha e o Igor Vinícius, quando os dois puderem jogar. Não, mas na zaga você não vai ter o Arboleda durante a Copa América. O Alan Franco também convocado, não foi? Aí... Aí tipo... Não, não sei se a Venezuela já... Não sei, não sei. Deixa eu falar que eu vou estar mentindo. Não, o Alan Franco... Me fugiu agora a nacionalidade do Alan Franco. O Luquinhas que... Tem dois Alan Francos, né? É, é. É, mas... O Luquinhas pode nos ajudar. É muito estrangeiro no São Paulo. Sim, muito estrangeiro no São Paulo, muito estrangeiro no futebol brasileiro hoje em dia, né? E eu acho que na zaga você tem uma disputa ali. Você tem uma disputa porque o Arboleda vai estar fora e Diego Costa, Ferraresi... Quem vai jogar, né? É uma... Os estrangeiros vão estar na Copa América. Você tem uma posição quente. O Eric ali pela direita, o Ellington Rato ainda não voltou. É um jogador que pode eventualmente ganhar um espaço, aproveitando essa ausência do Ellington Rato. Mas o quarteto de ataque do São Paulo está muito definido, eu acho, né? Você acha que com o Nestor? Lucas, Luciano, Caleri, Nestor? Isso. O Ellington Rato é tão importante, né, Júlio? Ah, mas não dá para tirar o Nestor do time, Tomás. É, pois é. É difícil mesmo. E aí você colocaria o Lucas pelo lado direito, Luciano no meio, Caleri na frente e... E movimentação. Movimentação. E o Nestor na esquerda. E o Ferreirinha, olha as opções, Ferreirinha, Eric, o próprio Galopo poderia jogar mais à frente, o Ellington Rato, o André Silva. O André Silva que hoje jogou... Hoje poderia ser um jogo para o centroavante meter três gols, né? É, o André Silva estava na reta final do Carpini, maior do que está agora com o Zubeldia. Ele estava jogando muito bem. De repente chegou um técnico novo, ele não teve o mesmo espaço e o mesmo desempenho. Zubeldia segue invicto, hein? Zubeldia e Ousadia segue invicto, ainda não sabe o que é perder e dessa vez não empatou no Morumbis, não conseguiu um resultado de vitória depois de alguns empates jogando em casa. Não dá para reclamar, né? Desse começo do Zubeldia. Não, 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 não. São Paulo, rapidamente, em um mês, hoje transmite coisas muito diferentes. São Paulo transmite a possibilidade de ser campeão de alguma coisa, para Libertadores. O próprio Campeonato Brasileiro, super aberto e tal, não acho que vá ser, mas ele transmite essa possibilidade. Um mês atrás não transmitia nada. Zubeldia, Milito e Arthur Jorge, três estrangeiros que chegaram e... Mudaram, realmente, mudaram rapidamente. O que é difícil, né? Porque eu gosto muito dos técnicos estrangeiros, mas sempre pondero que precisa dar tempo, porque não é fácil. É mais normal o técnico estrangeiro chegar e derrapar muito no começo do que já chegar chegando. E você vê, o Antônio Oliveira no Corinthians, ele começou bem. Sim. Mas se a gente olhar para o contexto, para tudo que aconteceu na temporada, não se compara com esses outros três que você citou agora. Não, não se compara. Mas o Antônio Oliveira, eu acho que ele chega com terra arrasada. Era muito difícil não melhorar um pouquinho. E dos times que a gente citou, mas sem nenhuma dúvida... Dava para não melhorar. É, o elenco do Corinthians é... Dava para não melhorar, mas estou dizendo, o time do Corinthians é muito diferente desses outros três elencos. Não, os outros dava para não melhorar, né? Os outros dava para não melhorar. Principalmente o Botafogo, né? Exato. Principalmente o Arthur Jorge. Nossa, era uma situação complicada por outras razões. Mas o Corinthians, taticamente, não existiu, né? Nos últimos meses, contando o começo desse ano, contando os anos anteriores. Aquilo que a gente sempre falava, o Corinthians era normalmente esmagado taticamente pelos adversários, jogando fora, jogando em casa. Então, ele deu um mínimo de organização, um mínimo de padrão. Mas chegou uma hora que começa a esbarrar na falta de qualidade técnica de alguns jogadores. É até louco pensar, e a gente já cruzou os cabos aqui, né? Como se diz lá na Espanha, né? Cruzar los cables. Mas é muito louco pensar que o Mano não conseguia dar uma organização tática para o time. Pois é, pois é. Porque isso é o que o Mano fez a vida inteira, né? Claro, claro. Proteger bem a defesa. Você pode discutir várias coisas. Mas organizados, os times do Mano eram. E acho que o Corinthians, no campo, estava e segue estando refletindo, né? Ele reflete com a bagunça generalizada que acontece fora dele. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do São Paulo. 2x0 em cima do Maringá. Final de semana, o São Paulo não joga. Volta a campo na semana que vem. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total para os 99.